Eu quero saber qual é a brincadeira de hoje. A brincadeira de hoje é um pouco mais pesada. Porque eu quero ver como você reagiria se a vizinha tentasse lhe beijar. Aí é pesado demais. Foi. Aí eu sou um caba top mesmo, fiel na parada mesmo. E é? É. É isso que nós veremos. Tá. Tá. Vamos lá começar. Cuidado, né? Como é que vai ser? Tu é a vizinha e eu sou eu, normal. É. Eu tô aqui de boa, sim. É, aí vamos supor que eu vou chegar, tá? Tá, tá bom, vai. Vamos lá. Oi, vizinho. Opa, tudo bom? Bom dia. É porque eu tava passando ali, né? Aí o portão tava aberto. Aí eu sou vizinha. Aí tu vai entrar dentro da casa do povo aí, é? É, mas eu não é vizinho. A porta tava aberta e tu entrou na casa do povo. É, vizinho. Mas você não é qualquer pessoa, né? Você é o meu vizinho. Ah, entendi. Eu sou o teu vizinho. Aí não tinha problema nenhum, né? Entendi. Não, não tem problema não. E cadê a sua mulher? Minha mulher tá deitada lá em cima, dormindo. Ah, tá dormindo. Sabe o que eu tava pensando? O quê? É porque eu te acho tão bonito. E aí a minha mulher disse a mesma coisa. Não, vizinho. Você é brincadeira. Eu tô falando sério. Fica mais. Aí, como eu te acho tão bonito, né? E eu tava procurando um namorado, sabe? Porque eu separei de uma namorada, sabe? Sei. Aí, tu poderia me dar um beijinho? Ah, não, não. Aí você tocou na ferida, sabe? Porque eu sou uma muito fiel. E outro namorado, vocês encontram em cada esquina por aí. Tem um monte de homem solteiro por aí, tá dizendo? Tu acredita, vizinho, que eu saí procurando? Não achei nenhum. E foi. Aí tu rebate logo na minha casa. Logo na tua casa. Porque, assim, tem um vizinho muito bonito, né? E eu gosto de vizinho bonito, viu? Não, mas pode ir atrás de um vizinho da frente, vizinho do lado. Sabe? Você pode encontrar por aí, sabe? É só um beijinho. Não, não sou doido, não. Sabe, eu sou casado e amo casado. Tem que permanecer fiel, tá entendendo? Então, você pode procurar um por aí, em outro esquina, tá entendendo? Mas, se for mulher, não vai saber de nada. Eu sei que você tem medo dela. Não, não vai saber. Não vai deixar de medo, não. É porque, realmente, eu não quero. Namorado tem em toda esquina. Pode ir lá arrumar. Tem não, vizinho. Só tem você aqui, né? Na cidade inteira. Não. Me dê um beijinho. Não, tem só eu, não. Tem um monte. É só um beijinho, vizinho. Rapidinho, vai. Ela vai nem perceber. Faz o seguinte, eu vou dar um selinho e você me deixa em paz. Tá bom? Tá bom. Vai. Pronto, agora pode ir. Ah, então quer dizer que... Agora sou sua mulher, agora. Quer dizer que... Eu sou uma vizinha agora, né? Não, mas já mudei já de personagem. Sim. Então quer dizer que você dá uma jovem vizinha, né? Não, não. Veja bem. Era só para ela me deixar em paz. Ah, só para ela me deixar em paz. Aí vai que amanhã ela vem aqui de novo para dar um beijo em tu e tu dá um beijinho. Primeiro, ela invadiu minha casa, essa invasão de propriedade, primeiramente. E você nem gostou? Não, não gostei. Não gostei. Eu discrimino isso. E outra, ela me forçou a fazer isso. Forçou não. Forçou não. Você que quis. Não. E outra, eu acho que você já deixou o portal aberto já para ela entrar. Não, ela quer a ousada e entrou dentro da minha casa. E outra, eu vou chamar a polícia agora. Vai não. Vou chamar a polícia. Escutem. Vou dizer uma coisa para você. Sim. Você, eu confiei em você. Você disse que era fiel. Mas era só encenação. Não. Não gostei disso não. Pois é, daqui a pouco a vizinha faz você separar a sua mulher, casa com você, tem cinco filhos com você. E aí? É só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira. Não sabe o que eu vou fazer. A vizinha não tem nada a ver com a história, não. Tem, tem sim. Porque ela vem aqui na sua casa. Sabe o que eu vou fazer agora? Dar um fim nela. Bicho Maria. Dar um fim nela. Eu tenho uns equipamentos ali. Agora eu vou lá dar um fim nela. Porque antes que aconteça alguma coisa pior desse tipo, vai que ir. Vou dar um jeito nela agora. Mas a vizinha não tem nada a ver com a história, não, meu amor.